Bom dia pessoal, qual a vantagem de plantar abobrinha de muda, é para vocês verem, não falha em um pé, olha pessoal, coisa linda, olha o vigor, olha o vigor do produto, coisa linda, pessoal olha em um pé, olha em tudo, olha o vigor, não tem falha, aqui tem 400 pés, essa aqui é a abobrinha dele, primeira vez que estou plantando dela, vamos ver, vamos acompanhando aí pessoal, se alguém tiver com vontade de plantar abobrinha, tem essa aqui, vamos acompanhando meus vídeos, toda semana eu vou postar um vídeo dela formando, e vou falar que eu estou adubando, apovorizando também, certinho, pessoal, eu não planto mais abobrinha de semente, só de muda, para vocês verem a vantagem, não tem falha, coisa linda, olha o pessoal, Então fica a dica aí pessoal, de muda, não tem perca, viu, não tem perca de muda, não tem esse negócio de ficar raliando também, né, plantou uma muda, pulverizou, regou, filé, Pessoal, lembrando, se você gostou do vídeo aí, dá um like para a gente, se inscreve no canal, quem não é inscrito, quem já é inscrito, seja bem, é um prazer, e é isso aí pessoal, vamos postando uns vídeos aí, um vídeo básico aí, não esquece de ativar o sininho de notificação, para receber todos os vídeos, né, o canal, ajuda a fortalecer o canal, ajuda a gente aí, a gente está começando agora, pessoal, O canal aqui na horta, vocês sejam todos bem-vindos, viu, então fica aí, vou postar mais vídeos, comenta aí, se tiver com vontade de plantar abobrinha, acompanha os vídeos aí, é isso aí pessoal, uma boa tarde a todos aí, e obrigado.